Está na pauta da Câmara dos Deputados e deverá ser votado nas próximas semanas o projeto de lei do senador José Serra, que retira da Petrobras o direito de operadora única nas reservas do pré-sal. Esse é um primeiro passo para que se destrua também a política de conteúdo nacional e, por fim, a política da partilha e a volta ao regime de concessão. Como vocês sabem, no regime de concessão, aquilo que é descoberto pelas empresas é propriedade delas. No regime de partilha, onde estão as reservas do pré-sal, as descobertas de petróleo vão 75% para a União e são esses recursos que serão investidos na educação e na saúde. Acabar com o regime de partilha significa entregar as reservas valiosas do pré-sal para as petroleiras internacionais. Por isso, vamos mandar e-mail para os nossos deputados, vamos convencê-los a não praticar esse verdadeiro atentado contra a soberania nacional. O pré-sal é nosso, a Petrobras é nossa, o futuro do país, o futuro da educação depende dos recursos do pré-sal. Por isso, diga não ao projeto entreguista do senador José Serra. O pré-sal é nosso, o futuro do país, o futuro do país, o futuro do país, o futuro do país.